Boa noite a todos, né? Eu sou PX1W9493, Carlinhos, estação essa de Brizolinha, campus do estado do Rio de Janeiro, né? E com orgulho, né? Orgulho muito grande dos amigos, né? Eu iniciei, né? Iniciei no rádio com 22 plus, eu tinha 22 plus e uma antena de televisão. O primeiro contato que eu fiz foi com Israel, falecido, o Israel, né? O primeiro contato foi muito bom e hoje tem esses equipamentos aqui, todos, né? Bons, né? Graças ao Deus, né? A gente conseguiu, mas é a banda que eu mais privilegio, a banda dos 11 metros, né? 11 metros pra mim e tem também aqui, que é uma relíquia também, não troco por dinheiro nenhum, tem aqui um Lafayette, esse aqui é um rádio Lafayette, né? Esse aqui é um VR1140, né? Esse aqui é VUHF, tem aqui dois HTs, né? Digitais, né? Mas a banda que eu mais privilégio é a banda dos 11 metros, né? Porque tive muitos amigos, muitos amigos, se for até hoje, eu me relembro dessas amizades que eu fiz, né? E vários cartões que eu recebi também, tem aqui, né? Com 22 Prus e com antena de televisão. Hoje em dia, a minha antena são industrializadas, né? Obrigado a todos, né? E faço aqui as minhas condolências melhores. Eu fico em QAP, em QRV, ouvindo e aplaudindo todo mundo, né? E falando pouco, né? Nas bandas dessas pessoas que eu gosto de falar, tenho um carisma muito grande pela banda de 11 metros, né? E 1W9493 se despede. Boa noite a todos. Tamo junto. Boa noite a todos, né? PX1W9493. Aí vai os cartões, né? Que eu fiz com orgulho, né? Socorro, cidade de Socorro. Foi Guaraí, né? 22 de fevereiro de 1995. Aqui, ó. 1995, né? Grupamento Internacional Lambari, né? Como eu fiz com uma antena de televisão. O eliminador de pilha também. E o 22 Prus, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Tá aqui, ó. Estação Socorro. Fiz esse também, Brasília, ó. Brasília, né? Esse aqui eu fiz pra Brasília, né? Aqui, ó. Os dados, tá tudo aqui. Tem um. Aqui, ó. Muito bom cartões. E fiz esse aqui também. Minas Gerais. Esse aqui é Minas Gerais. É... Águia de Fogo, né? Esse aqui é falecido. Esse aqui me dá saudade. Dá saudade tremenda. O Águia de Fogo. Né? Quando eu fiz esse aqui, ó. O Águia de Fogo, né? Minas Gerais. Né? Em... Em AM, né? Águia de Fogo. Cristiano, né? O Cristiano. É... 1995. Ele botou isso aqui. Né? E tem meu grande amigo da Argentina. O Cláudio Pisco, né? Bahia Branca. Né? Ele não mandou o cartão. Ele mandou, sim, a foto da moto. Né? A moto dele. E ele aqui, né? É desse jeito. Dessa maneira que a gente... É... Tem vários cartões aqui também, né? Mas a gente gosta muito da faixa dos 11 metros. Né? Esse daqui... Esse daqui do Cristiano. É o que mais me comove mais. Né? Toda vez que eu falo... É... Em nome dele. Me dá saudade. Né? Me dá saudade. Foi a pessoa que me contestou lá muito bem. Né? E eu com uma antena de televisão. Né? O eliminador de pilha. Cheguei até a Minas Gerais. Né? Tá... É certo também que eu morava no Sobrado. Né? Morava no Sobrado. Tinha o grande acontecimento também de... De ouvir. De ouvir. Né? Ouvir e falar. Mas... É... Sempre gostei. E gosto muito da faixa dos 11. Não saio da faixa dos 11 pra nada. Né? Não saio... Agora, esse cartão aqui... Né? Esse cartão aqui do grupo. Né? Socorro também. Me dá saudade. Me dá saudade tremenda também. Falecido também. Né? Falecido também. E as pessoas que chegam. Né? Estão chegando. É... É um grande prazer de eu contestar e modular com as pessoas. Estão chegando e vão... E fazer parte dessa rede de milhões de amigos. Coisa que a gente gosta de fazer. É contestar. Como... Contestar todo mundo. Em AM ou em outra... Em LSB, USB. Não importa. Não importa. É o que a gente sente no coração. É PX. Né? Um W9493. Que se despede mais uma vez. Desde os anos a vocês. Boa noite. Um forte abraço. E esse grupo maravilhoso aí, ó. Esse grupo maravilhoso. Né? Que me recebeu de braço aberto. Um grande abraço também. Né? É... As pessoas que... Aos ouvintes. Que me ouvem a minha voz. No rádio PX também. Né? Forte abraço. E tamo junto em QAP. Em QRV. PX1W9493. A cidade é Campos. QRA de Carlinhos. Estação essa de Brizolinha. Boa noite. O que é 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 o que Obrigado.